Momento Ecológico Serra do Catungui E aí galera, estamos aqui na Serra do Catungui Eu vou fazer só uma demonstração do que a gente tem aqui, olha Aqui nós temos essa vegetação aqui que... Bom, é uma serra verde de Mata Atlântica, um restinho que ainda tem aqui por aqui Aqui a vantagem, que tá vendo essas pedras aqui, cara? São pedras muito boas Que isso aí! Então assim, são pedras legais a gente fazer aqueles portos mais radicais assim, olha Olha só, tem umas pedras bacanas E essas pedras aqui, elas ficam escondidas Por isso é que, talvez ninguém conheça aqui Elas ficam atrás daquela montanha ali Que tampa a BR, não sei se vai dar pra ver aqui não A BR tá lá no fundinho aqui assim E essa montanha que tampa essa visão aqui Então, ou seja, são pedras escondidas, muito pouco usadas Eu vou tentar chegar lá, peraí Aqui Só vou ter uma noção de ver aqui Uhul Beleza, as latas tem aqui lá também E eu tentava chegar ali embaixo Uhum, uhum, uhum E essa eu vou desistir Peraí É foda aqui E eu? Peraí, peraí, um minutinho que agora tô no lugar crítico aqui Um, isso Uhul Uhul, ah, ufa Aí ó, a galera tá ali agora E eu? Bacana, eee Peraí, só um minutinho que eu tô filmando aqui ainda, peraí Vamos ver o que que nós temos aqui Essa aqui é a pedra que eu tava ali, olha Agora vamos ver aqui O que mais tem aqui? Eu confesso que eu mesmo nunca vim aqui nesse lado de carro, né? Uhul, que bacana, ô Olha que doido, velho Olha, ó Tem tudo isso aí, né? Não sei se vai dar pra... Olha, ó Deixa eu ver, deixa eu descer ali mais Ó, gente, se eu cair aqui não liga não, viu, gente? Vou rolar aqui Uhul Olha, a boca tá tremendo o filme que é até uma beleza, né? Isso aqui, ó Uhul, olha aqui O que que nós temos aqui, hã? Vai tentar movimentar aqui, ó É um lugar, assim, não é tão alto mesmo, mas Dá pra fazer uns... Uns negócios bacanas aqui Eu não sei Existe um esporte que eu não sei qual que é o nome Que é que as pessoas ficam subindo as pedras Dá pra fazer isso aqui Ó, certeza, agora, ó Só que assim, é foda, né? Eu não sei se eu teria tanta coragem assim, não Mas é isso aí Ó Bacana, eu vou tentar tirar o Thiago ao 360 graus aqui Falou, gente! O local filmado fica próximo do município de São Gonçalo do Riabaixo Você pode ver aqui no mapinha o local exato São cerca de 3km da cidade até o ponto indicado utilizar o Flávia Far A-Kiz Legenda Adriana Zanotto